E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da IARC. Fala assim, ó. Seja a matriz A igual a A e J, 2 por 2, tal que A e igual a 2 e menos J ao quadrado, ao multiplicar o menor elemento de A pelo maior, obtém-se, tal, tal, tal. Então, nós queremos escrever uma matriz através de uma lei de formação definida. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser escrever uma matriz genérica para esse caso. Como assim? Ao invés de escrever elementos tipo 2, 3, 19, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o A11, A da primeira linha com a primeira coluna, beleza? Aqui, ó, o A12, depois aqui o A21 e o A22, beleza? Se você não sabe, galera, esses coeficientes aqui que aparecem embaixo, é justamente o que ele está dizendo aqui, eles indicam a linha coluna que o cara pertence. Então, olha só. Aqui é linha 1, coluna 1. Aqui, ó, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Perfeito? E aí ele fala o seguinte. Você pega um termo desse que é da forma A e J. Então, A, I, ó, 1, J, 1. Então, nesse caso aqui, o meu I vale 1, o J vale 1. E jogo nessa lei de formação para dizer quem é aquele elemento. Então, aqui, ó, vai ser 2 vezes I, mais I vale 1, menos o J, que também vale 1 ao quadrado. E agora, o que vai acontecer, galera? 2 vezes 1 é 2. 1 ao quadrado é 1. O negativo se mantém porque quem está sendo elevado ao quadrado é o 1, tá? Então, 2 menos 1. Opa, achei o A11. O A11 vale quanto, rapaziada? O A11 vale 1. Beleza? Então, agora, ó, vamos para o A12. Quem vai ser o A12? O A12 vai ser o seguinte, ó, eu pego 2 e multiplico pelo I, que é 1, perfeito? Ó, o I está aqui à esquerda, o J está à direita, menos o valor do 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 1 é 2, menos 2 ao quadrado, que é 4. E isso vai dar quanto? Isso vai dar menos 2. Então, eu sei agora que o meu A12, ele vai ser menos 2. Prosseguindo, agora eu vou calcular o meu A21. Agora, o I ficou 2 e o J é 1. Então, ou seja, eu vou ter 2 vezes 2, menos 1 elevado ao quadrado, perfeito? Então, agora, quanto que dá 2 vezes 2? 4. 1 ao quadrado vai dar 1, 4 menos 1, isso vai ser igual a 3. Então, meu A21 é 3. E agora, para finalizar, eu vou pegar o A22. No A22, qual é a característica? O I é 2, o J é 2. Então, isso vai ser 2 vezes 2, menos 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, se eu pego um número e subtraio dele mesmo, o valor disso aqui vai ser 0. Beleza? Tranquilidade? Agora, eu monto a minha matriz. Quem vai ser a minha matriz? A minha matriz vai ser... Quem é o A11? O A11 é 1. Show! O A12 vai ser quem? Menos 2. O A21 é 3. E quando você pega o A22, ele vai ser 0. Coisa linda. Agora, ele pediu o quê? Para que eu possa multiplicar o menor elemento e o maior elemento. Então, quem é o menor dentre eles? O menor dentre eles é o menos 2. Então, eu vou multiplicar menos 2 pelo maior dentre eles, que é o 3. Menos 2 vezes 3, que dá quanto? Menos 6. O que bate para a gente com o gabarito da questão. É a letra A. Show de bola, meu rapaziadinho. Curtiu esse vídeo? Então, deixa o like aí. Isso fortalece bastante o trabalho aqui do canal Matemática. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ativando o sininho das notificações para sempre ser avisado quando a página tiver um novo conteúdo. Então, estamos juntos. Até uma próxima aí. Tchau, tchau.